O Papa quis vir aqui com toda a sua idade, com toda a sua dificuldade de saúde, por causa do amor que o tempo era timor. Eu isto sou um testemunho, eu sei. Eu falei muitas vezes, encontro todos os anos o Papa, e ele sempre me diz, diga aos fiéis de timor que eu vou. Tudo está pronto, não terá perigos, não tem protestos, não tem violência, não tem problema. Os que registraram ainda podem, onde não foi fechado o registro, podem registrar. Os que não conseguiram também, ninguém será mandado embora por causa de não ter registro. Todos serão acolhidos para encontrar o Papa. Primeiramente nas ruas de Dili, de timor, as crianças, os jovens, cumprimentar o Papa enquanto ele passa na cidade, chegando no aeroporto dia 9. E depois, especialmente lá em Tacitolo, onde criamos as condições para o Papa. Tuira agenda viazen Papanian, o hin Papa Saihusi, Roma, o dehalo viazen no ba Asia-Pacífico, iha nebe nasa um primeiro, nebe Papa se visita mac Indonesia, tuir fali Papua no Guinea, Timor-Leste, no ikus mac Singapura. Adriano Verdial, Maritu da Costa, Jemen.